Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa parte de número 2 das resoluções aí da prova da PUC São Paulo, beleza? Então para a gente poder trabalhar isso aí, eu já vou trazer você para a nossa tela e a gente já vai começar essas resoluções. São mais 4 questões aí da prova de 2020, beleza? Então vamos lá gente, sem mais delongas, próxima questão, ok? Se você não viu o vídeo de número 1, veja lá o primeiro vídeo para você ver toda a resolução e se sentir mais preparado, né? Se sentir mais pronto para fazer essa prova. Vamos lá então, iniciando aqui a nossa resolução, questão de número 6. E essa questão de número 6, gente, ele pede para a gente trabalhar aí um pouquinho essa ideia de determinantes, né? Vamos verificar a questão, deixa eu aumentar aqui um pouquinho para você ler comigo, diz o seguinte, Considere as matrizes A, que é igual a 2x mais 3, 2 elevado a x mais 3, 1, 0 e 1 quarto, e B, que é o log de 4 na base 6, menos 1, log de 9 na base 6 e 1. E C, que é igual a A quadrado. Sendo que a determinante de A é igual a determinante de B, o produto dos elementos da diagonal da matriz C é igual a quanto? Então gente, o que você tinha que fazer aí? Primeira coisa é tentar determinar dentro desse sistema quem que seria esse elemento C, que ele é igual a A ao quadrado. Uma boa ideia aqui para a gente poder trabalhar esse sistema, a gente pode começar isso aqui já calculando as determinantes. Então, vou fazer assim, ó, determinante de A. A determinante de A, gente, vai ser o quê? Para a gente economizar espaço aqui, ó, a gente pode fazer esse produto e esse produto, beleza? Então, a determinante de A é 2 elevado a x mais 3 vezes 1 quarto, que é igual a mais 0, né? Desculpa, mais 0 ou menos 0. Então vai ficar só esse cara aqui. E essa determinante de A vai ficar, então, determinante de A, exatamente 2 elevado a x mais 3 sobre 4. Essa é a nossa determinante A, certo? Bom, o que a gente poderia fazer aqui, né, é trabalhar essa função da seguinte forma. Fazendo essa relação de multiplicação, isso vai ficar, né, porque 2 elevado ao cubo, gente, daria 8 e tal. A gente vai eliminar, então, 2 ao quadrado aqui, que seria 4. Então, essa determinante de A poderia ser escrito como 2 elevado a x mais 1, que a gente já tirou aqui duas potências para eliminar esse 4 de baixo, tá? O que você fez, professor? Vou fazer de novo aqui para você, para você entender. Esse 4 aqui de baixo, eu escrevi como 2 ao quadrado. E aí, o que eu faço? Mantenho a base e subtraio as expoentes. x mais 3 menos 2 dá x a menos 1. Então, escrevo aqui que o determinante de A é 2 elevado a x mais 1, beleza? A determinante de B, vou fazer aqui embaixo a determinante de B, ela vai ser o quê, gente? Log... de 4 na base 6, log de 4 na base 6, mais o log de 9 na base 6. Que isso aqui, gente, se a gente escrever isso aqui da seguinte forma, usando as propriedades, vai ficar log de 36 na base 6. Por quê? Porque a soma de dois logaritmos, a gente pode transformar em logaritmo só multiplicando. E log de 36 na base 6, isso é igual a 2, beleza? Então, a gente tem essa relação. Lembre-se que ele falou para a gente nesse sistema que as duas determinantes são iguais. ou seja, determinante de A é igual a determinante de B. Lembra que ele falou isso para a gente? Beleza. O que a gente achou na determinante de A? 2 elevado a x mais 1. A gente vai colocar aqui, ó, 2 elevado a x mais 1. Agora, ele terminou de B, que deu 2. Gente, 2 elevado a x mais 1, que é igual a 2, quer dizer que esse x, ele vale 0. Então, a gente tem x igual a 0 no sistema aí, beleza? Então, para x igual a 0, a nossa matriz A, ela ficaria escrita de uma maneira muito mais simples. Ela ficaria 2 ao cubo, 1, 0 e 1 quarto, beleza? Então, ela fica 2 ao cubo, 1, 0 e 1 quarto. 1, 0 e 1 quarto. Ou melhor, ela poderia ficar aqui 8 também, né? Esse 2 ao cubo é 8. Então, eu vou escrever 8 aqui já direto. Aí, pessoal, ele falou que a matriz C é A ao quadrado. O que é A ao quadrado? Eu vou fazer A vezes A. Então, eu vou multiplicar ela por ela mesma. Lembra como que faz multiplicação? Linha por coluna. Então, se eu fizer essa relação de multiplicação nesse sistema, vai ficar o seguinte, ó, eu vou copiar exatamente essa expressão que a gente tem e vou jogar na outra tela para a gente ter espaço aí para resolver. Aguenta aí comigo, vamos nessa. Se você não curtiu o nosso vídeo, gente, curte aí, você vai ajudar a gente a levar esse conteúdo para mais gente. Então, ó, o que a gente está fazendo aí para você? A gente vai resolver esse A ao quadrado. Vai ficar assim, ó, linha por coluna. 8 vezes 8, 64. 1 vezes 0 dá 0. Então, aqui vai dar 64. Primeiro elemento. Segundo elemento. 8 vezes 1, 8. 1 vezes 1 quarto dá 1 quarto. Ok? Beleza? 8 vezes 1, 8. 1 vezes 1 quarto dá 1 quarto. Então, vai ficar 8 mais 1 quarto. Aqui embaixo. 0 vezes 8 e 1 quarto vezes 0 dá 0. E o próximo? 0 vezes 1 dá 0. E 1 quarto vezes 1 quarto dá 1, 16 avos. Pessoal, aqui a gente teria que fazer essa soma, mas preciso fazer? Ele perguntou ou produz elementos na diagonal principal. Não preciso daquilo. Eu preciso olhar a diagonal principal, que é 64 e 1, 16. E se eu fizer 64 vezes 1, 16, fica a mesma coisa que 64 dividido por 16, que isso aqui vai dar 4. Resposta 4. Letra A. Beleza? Questão 6 resolvida aí para você. Vamos para a próxima questão, gente. Sem mais delongas. Questão de número 7. E a questão de número 7 traz números complexos para a gente analisar. Considere os números complexos A mais I e o outro B mais I. Certo? E o Z3, que é A mais 6I e o Z4, que é 3I. Beleza? Então, a gente tem 4 números complexos. Considere A e B reais e o B maior do que 0. Se Z1 sobre Z2 for igual a Z3 sobre Z4, o número complexo Z5 A mais 3BI é igual a quanto? Então, gente, como que a gente vai resolver essa questão? A gente tem a seguinte relação. Ó, a primeira coisa que ele pediu para a gente fazer é Z1 sobre Z2, Z3 sobre Z4. A gente pode transformar isso em uma multiplicação. Vou fazer assim, ó, Z1 vezes Z4 é igual a Z3 vezes Z2. Beleza? Vamos transformar em multiplicação, fica mais fácil. Isso aqui vai ficar o quê? A mais I vezes o Z4, que é 3I. E isso tem que ser igual a Z3, que é A mais 6I, vezes o Z2, que é B mais I. Então, a gente tem essa expressão aí, certo? Como que vai ficar, gente, ou como que a gente vai trabalhar esse problema? Então, isso aqui vai ficar 3 vezes A, não é isso? 3 vezes A, vezes I, ou 3AI. Eu vou colocar já direto aqui a expressão, ó. 3AI, 3AI, porque a gente fez o distributivo aqui, menos 3, porque vai ficar 3I vezes I, vai ficar menos 3, porque I² é menos 1. Beleza? Isso vai ser igual, então vamos lá, A vezes B, AB, B vezes 6I vai ficar mais 6IB, I vezes A vai ficar AI e I vezes I vai ficar I², vai ficar menos 6. Então, a gente tem essa expressão aqui, que eu vou trazer para a próxima tela aqui, para a gente poder resolver. Ficou 3AI menos 3, 3AI menos 3, que é igual, na outra expressão lá, AB mais 6IB, vamos lá, AB mais 6IP, mais AI menos 6, mais AI menos 6. Beleza? Então, a gente tem exatamente essa expressão. Bom, o que a gente pode fazer? A gente pode escrever algumas relações, algumas ideias aqui em relação a esse sistema. Qual é essa relação, gente? A gente tem que AB, a gente trabalhar aqui, AB menos 6 é igual a menos 3. Por quê? Porque são os elementos que não são imaginários. AB menos 6 é igual a menos 3. E os elementos imaginários ficam 6B mais A é igual a 3A. Beleza? Então, a gente consegue fazer isso. E aí, gente, a gente já consegue achar uma relação entre esses elementos, resolvendo esse sistema. Por quê? Porque a gente vai descobrir nesse cara aqui de baixo, pegando essa expressão de baixo aqui, que a gente vai ter aqui 2A, 2A, tudo bem? É igual a 6B. E aí, você descobre que o seu A, ele vale, então, 3B. Então, A vale 3B. Se o A vale 3B, aqui em cima, eu vou ter 3B vezes B, menos 6, é igual a menos 9. Ou melhor, 3B quadrado é igual a menos 3 aqui, desculpa, não menos 9. Menos 3. E aí, a gente vai ter a expressão aqui, que é o seguinte. Vai ficar 6, passar para lá vai ficar 3. Então, a gente tem que o nosso B quadrado, gente, ele é 3 por 3, ele vale 1. Então, o B pode ser 1 ou menos 1. Certo? Então, a gente tem essa relação, a gente já achou também o valor de B. B é igual a 1 ou menos 1. E o A, a gente já sabia aqui que o A vale 3B. ou seja, o A é igual a 3 ou menos 3. Certo? Como ele falou que A e B são maiores do que 0, a gente vai eliminar a possibilidade aqui, não, ele disse que B é maior do que 0, né? Desculpa. Se B é maior do que 0, B é 1. Então, A é 3. Tá? Eles são positivos. Então, a gente tem esse elemento. A partir disso, a gente pode analisar quem é o nosso elemento Z5. Porque Z5, de acordo com o que ele disse para a gente, é A mais 3BI. Certo? Então, como que fica, gente, esse número? A vale 3 mais 3BI, que é 3I. É 3 mais 3I. 3 mais 3I, a alternativa correta, 3 mais 3I, letra D de dado. Beleza? Então, essa era a questão de número 7. Números complexos, uma questão um pouquinho longa, mas que daria para a gente resolver tranquilamente. Próxima questão, gente, questão de número 8 para você na tela. Tá? Tá acabando aí as questões. Questão de número 8, que ele dizia o seguinte, considere o quadrado ABCD com 6 centímetros de lado. Deixa eu puxar aqui um pouquinho para o lado aqui para você poder enxergar bem. Subir esse cara aqui um pouquinho. Deixa eu ver se está centralizado na tela, se consegue enxergar, né? Considere o quadrado ABCD com 6 centímetros de lado e o triângulo retângulo DEF cujos vértices EF pertencem respectivamente ao lado CD, a reta, né, CD, e a diagonal AC. Mostre, conforme mostre a figura. sendo EDF, que é o ângulo lá, alfa, e DFA, beta, cosseno de alfa, raiz de 5 sobre 5, e EF, 4 centímetros, o valor de seno de beta vale quanto? Então, muito bom um exercício aí de trigonometria. Tá? O que a gente vai fazer, gente? A gente sabe que o cosseno de alfa, como ele disse aqui, cosseno de alfa é raiz de 5 sobre 5. O que a gente vai achar? A gente vai tentar encontrar aí o seno de alfa. Tá? Como que a gente pode fazer o seno de alfa, gente? O seno de alfa, lembra que é? Cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa tem que ser igual a 1. Então, significa que 5 sobre 25 mais seno ao quadrado de alfa tem que ser 1. Passo para lá. seno ao quadrado de alfa tem que ser 1 menos 5 sobre 25. Tá? Se a gente fizer MMC, isso aqui vai ficar 25 menos 5 sobre 25. Então, seno ao quadrado de alfa é 20 sobre 5, que se a gente tirar a raiz, vai ficar raiz de 20 sobre 5. Beleza? Esse é o seno de alfa. Pessoal, seno de alfa, tá vendo que a gente tem aqui um triângulo retângulo e esses ângulos são complementares? Então, seno de alfa é igual ao cosseno desse ângulo x aqui. Certo? Seno de alfa é igual ao cosseno de x. E cosseno de alfa é igual a seno de x. Ângulos complementares. Então, seno de alfa é igual a cosseno de x. e cosseno de alfa é igual a seno de x. Beleza? Beleza. E a gente tem aqui fora o ângulo beta que a gente quer localizar. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai fazer o seguinte. Opa, opa, opa. Cadê? Aqui. Deixa eu subir uma tela aqui para a gente poder resolver. A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente quer achar o seno de beta, né? Então, seno de beta ali naquele caso nada mais é do que o seno de x mais quanto? Mais 45 graus. Por que, professor? Seno de x mais 45 graus. Porque a gente sabe que do lado de cá a gente tem um triângulo retângulo 45 graus. Feito isso, quem é seno de beta, gente? Seno de beta vai ser seno de x vezes o cosseno de 45 mais seno de 45 vezes o cosseno de x. E você já sabe quem é seno de x e cosseno de x, né? Seno de x raiz de 5 sobre 5. Cosseno de 45 raiz de 2 sobre 2 mais seno de 45 raiz de 2 sobre 2 e cosseno de x raiz de 20 sobre 5. Multiplica essas raízes. Se a gente multiplicar esses elementos de raiz vai ficar raiz de 10 sobre 10 mais aqui vai dar raiz de 40 sobre 10. beleza? Então vai ficar raiz de 10 mais raiz de 40 ou a gente pode fazer duas raiz de 10 por quê? Porque é 4 vezes 10 aqui dentro. Então eu posso fazer duas raiz de 10 o que vai dar então 3 raiz de 10 sobre 10. Então exercício aí, gente, que você tem que saber trabalhar bem essas raízes, tá? Então a gente sabe que o seno de beta é 3 raiz de 10 sobre 10. Nessa perspectiva que a gente fez o exercício não foi necessário usar as medidas de comprimento que ele deu lá. Então a gente consegue resolver sem utilizar essas medidas de comprimento. E a gente calcula aqui como 3 raiz de 10 sobre 10. Se você tem uma outra maneira de resolver esse problema manda aí pra gente pra gente poder discutir. Professor, como que você sabia que ele era de 45, gente? Era isso daqui, ó. 45, 45 esse aqui também é 90 aqui é 45. Beleza? Então a gente consegue dividir esse sistema nessas partes aí. Belezinha? Belezinha. Vamos pro último exercício aí de 2020 que é o exercício da taça. Gente, esse exercício ele traz o seguinte pra gente. Deixa eu alinhar aqui pra ver tá tudo na tela, né? Uma taça na forma de um cone reto cujas medidas internas estão indicadas na figura tem 4 centímetros de raio na boca 10 centímetros de altura e contém 22,5 pi centímetros cúbicos de suco em seu interior. Suponha que uma pessoa beba parte desse suco e que a altura do suco dentro da taça baixe 2,5 centímetros. Nessas condições o volume do suco restante é igual a quanto? Então vamos calcular aí esse volume de suco restante. Bom o que a gente precisa analisar nesse sistema é o volume né? Como que é o volume gente desse cara aí que é um cone? É pi r ao quadrado que é a área que a gente tem aqui pi vezes r ao quadrado vezes a altura dividido por 3 que é a área da base vezes a altura dividido por 3 tá? No nosso caso aí o volume total dessa taça seria o que? Pi né? Então a gente vai colocar pi vezes o raio que é 4 ao quadrado então vai ficar 16 beleza? Vez a altura que é 10 dividido por 3 isso aqui vai ficar 160pi sobre 3 160pi sobre 3 esse é o volume total que a gente tem dentro desse sistema certo? Aí a gente tem a seguinte relação pessoal como que vai dar a relação de altura desse sistema conforme a gente vai tomar um pouco desse líquido? Então a gente vai fazer o seguinte ó volume total vezes o volume do recipiente que a gente tem lá tem que ser a altura total ao cubo sobre a altura do recipiente ao cubo por que o cubo professor? Porque a gente está falando de volume tá? Então a gente vai fazer o seguinte ó porque a gente vai comparar centímetro cúbico com centímetro cúbico só por isso então isso aqui vai ficar quanto? 160pi sobre 3 é igual a altura que é 10 ao cubo dividido pelo volume que a gente tem que é 22,5pi e a nova altura que a gente quer descobrir que é x ao cubo tá? Fazendo essa relação a gente vai descobrir o seguinte ó x cubo vezes 160pi sobre 3 é igual a 10.000 ou 1.000 né 1.000 na verdade vezes 22,5pi posso até cortar pi aqui gente que a gente não vai precisar mais disso né e descobrir aí esse valor o que a gente pode fazer? 22,5 vezes 1 vai dar 22.500 então vai ficar 22.500 vezes 3 dividido por 160 isso vai dar o nosso x ao cubo tranquilo? Fazendo essa continha aí você vai descobrir que x vai ser exatamente um valor né de 7,5 eu já tinha feito a conta aqui pra adiantar pra gente então a gente tem 7,5 que é a altura que a taça está nesse momento tá? e aí a gente vai repetir esse cálculo agora pro novo volume por quê? a gente tem 160 pi sobre 3 sobre o volume tem que ser igual a 10 sobre 5 elevado ao cubo certo? porque 5 porque é o volume que vai baixar dentro desse sistema por quê? porque não baixou 2,5 lembra que baixou 2,5 se baixou 2,5 cm a altura nova é de 5 a gente usa a mesma relação e a gente consegue descobrir lembrando que isso aqui dá 8 né porque 10 dividido por 5 dá 2 2 ao cubo dá 8 então vai ficar 8V é igual a 160 pi sobre 3 simplifica esse 8 com 160 você já tem o volume gente o volume é 20 pi sobre 3 tá? então são exercícios gente eu poderia definir aí a PUC com exercícios relacionados a uma análise mais geral né? ou seja ela pede pra gente dar uma analisada mais forte em relação às questões então a gente precisa ter mais tranquilidade mais calma na hora de resolver questões da PUC pra que a gente consiga fazer aí a prova com êxito pensa nisso que você vai conseguir fazer uma boa prova tá? a gente pode trazer outros vídeos desse pra vocês resolvendo as provas aí mostrando passo a passo a resolução se você gostar desses vídeos deixa no comentário deixa o seu like compartilha a sua interação vai fazer a gente gravar cada vez mais vídeos pra vocês beleza? um grande abraço galera e até o próximo vídeo valeu tchau tchau